O Guilherme Santos Guterres vai falar sobre Rêmon e Tiresias, traços de uma racionalidade flexível. Guilherme, contigo então, te aviso quando faltar cinco minutos. Obrigado, Fernando. Sim, perfeito. Então tá, boa tarde novamente. Hoje, hoje à tarde, eu pretendo compartilhar um pouco da minha pesquisa, da atual pesquisa, né, que então eu dei andamento nesse primeiro semestre, no doutorado. Eu me permiti nesse primeiro momento desbravar um pouco mais a obra antiga, né, de Sófocles, que eu já tinha abordado no mestrado. Então, nesse primeiro semestre, eu pensei em abordar outras questões que eu não consegui no mestrado, né, e me ative também nessa obra convidado para apresentar aqui nesse evento. Eu apresentei minha hipótese como um título do trabalho, né, que seria através das figuras de Rêmon e Tiresias, personagens da antiga, né, que a gente pudesse traçar um certo... Certo, nós poderíamos perceber traços de uma racionalidade flexível, né, na postura desses dois personagens. Esse termo racionalidade flexível é um termo da Marta Nusbaum, ficará mais claro ao longo do trabalho, mas o que é importante dizer a partir de agora é que a minha hipótese, ela... Ela foi negada, ok? Emo e Tiresias, nós podemos sim tirar deles traços de uma racionalidade flexível, mas não em... Mas de uma forma específica, ok? Não pela simples observação, mas segundo determinado olhar. Vou tentar chegar nesse ponto hoje. Nessa apresentação. Então, é rapidamente, Antígona, né, ela é uma obra que eu não preciso gastar muito tempo aqui falando da importância. Desde o idealismo alemão, né, no final do século XVIII, muitos comentadores se debruçaram sobre Antígona. Nós temos, assim, no primeiro momento, Goethe e Schlegel, né, enfatizando uma certa polarização no interior da peça, né, uma certa superioridade de Antígona, uma superioridade moral, né, uma certa verdade prática, né, em Antígona, na relação com Creonte. Vai influenciar grandemente muitos autores, comentadores famosos, né, como o Lesky e o Gerald Elze. Também temos a interpretação famosa de Hegel, que já é muito mais sutil, né, o acento ele é sutil e complexa. Ela toma os personagens não mais como meros símbolos, né, mas com, assim, múltiplas oposições interconectadas, né, uma personalidade, ela é muito difícil de ser reconhecida como Boaumar, mas ela tem traços complexos. Também eu vou pontuar especificamente a tradução de Holderlin, de Antígona, que foi o que eu me dediquei nas últimas semanas a pesquisar sobre, né, que, e daí vem a hipótese negada, né, de traços de uma racionalidade flexível em hemo e tirezes, justamente porque por meio dessa tradução de Holderlin, a gente pode perceber questões que ficam, às vezes, desapercebidas por um leitor moderno de Antígona, né, por exemplo, os hinos, os estázimos, esses estrofes, né, que estão, são, que seriam a parte mais da música, né, na tragédia. E também temos outros comentadores, né, Heidegger, Lacan, etc. Bom, o contexto da pesquisa, então, como eu chego na Antígona, faz parte da filosofia ética prática, né, formação do caráter prudente, segundo a teoria das virtudes, e o papel das emoções deste processo, ou seja, fechando um parênteses ali, em todos os comentadores de Antígona, né, o contexto que eu vou abordar essa obra é um contexto já contemporâneo, né, nós temos autores como o Bernard Williams, Martha Nussbaum, Nancy Sherman, que vão retornar à tragédia grega, procurando responder a uma questão que eles chamam de negação de conflito ou conflito moral, ok? Eles vão apontar especificamente para a moral kantiana e para o utilitarismo e para as vertentes, né, para as linhas que se refletem numa ética principialista. Bom, é, então, só apontando mais uma vez, a minha intenção com o meu projeto de pesquisa agora é trabalhar a formação do caráter numa perspectiva aristotélica e me perguntar, e perguntar sobre o papel das emoções neste processo, ok? A princípio, emoções aqui está como um alienígena, mas vai, ele, é, é, um papel central das emoções nesse processo de formação do caráter. Bom, o que seria essa, esse conflito negado pelas teorias kantianas, utilitaristas, principialistas em geral, né? Em Agamemnon, de Esquilo, fica bem claro que é um conflito trágico, né, é quando o herói, ele precisa escolher entre dois bens, né? No caso de Agamemnon, ele precisa escolher entre a vida de Ifigênia ou vencer a guerra, certo? Na tragédia, esse, esse conflito, ele é muito bem explorado, certo? E se tornam claras os dilemas, né, de uma perspectiva que as éticas modernas, elas não conseguem tornar tão claras, ou elas negam, certo? Para Kant, nós vamos ver que não, Kant não aceita um conflito genuíno de valor, ou seja, que Kant não aceita que dois valores podem ser dignos ao mesmo tempo, né? É sempre possível uma escolha superior, uma escolha correta. Utilitarismo também, é também uma corrente principialista, né, que vai defender uma espécie de comensurabilidade do valor, né? Eu lembrei muito das discussões aqui no nosso colóquio sobre jovens e velhos na Covid, né? Tem grandes questões sobre como lidar com a comensurabilidade dos valores, né? Mantendo aqui, então, a pergunta que se vai fazer e que Bernard Williams e a Marta Nusman, principalmente, vão lidar com ela, é sobre que a pergunta sobre a boa vida, ela já não vai mais, talvez, estar fazendo sentido na modernidade, no campo da ética, certo? Porque uma postura onde negue conflito de valor é uma postura que nega também a beleza, ou que vai tornar a vida boa, perfeito? Então, a Nusman, especificamente, vai se perguntar, vai apontar que essa vida boa, ela está num meio termo, como se fosse o fio da navalha, e que a tragédia grega, ela pode também nos esclarecer. Então, eu distingo aqui qual é o problema em questão, né? Nós temos teorias autossuficientes, ela aponta principalmente para Kant e utilitarismo, mas as teorias autossuficientes, elas têm origem muito antes, talvez, principalmente, na filosofia socrático-platônica. Principalmente na platônica, tentando distinguir, porque Platão também é um autor muito complexo, né? Ele vai defender teorias em alguns diálogos, em outros ele se redime, digamos assim, né? Ele defende outros pontos de vista. Então, é difícil da gente apontar para Platão, enquanto a defesa de um ou outro ponto de vista específico. Então, essa vida boa, ela estaria na resposta dessa pergunta, né? Entre o que escolher na vida? A autossuficiência ou uma condição de invulnerabilidade, né? Que seria, talvez não ficou claro aqui, seria a escolha de um bem sobre o outro, certo? Se é possível escolher um bem sobre o outro, o que eu faço com as minhas emoções com respeito àquilo que eu não escolhi? Essa é a grande pergunta que esses autores, né? Eles pretendem responder e que eu acho que é muito justa. Se nós aceitamos a vulnerabilidade humana, nós aceitamos que parte da boa vida, ela está em bens exteriores, né? Ou fatores que não podem estar sob nosso controle. Eu acho que as falas do Roden e da professora Viviane no início, elas vão chegar também nessa questão aqui. Para mim, é uma questão central e por isso que eu estou gastando bastante tempo tentando entender bem o que significa para também não causar algum tipo de injustiça com algum autor, certo? Então, o que teríamos uma condição de autossuficiência, que é uma condição que os modernos acentuam, certo? Onde há a possibilidade, por uma reta razão, né? De que nós nos preservemos de fatores exteriores, né? Através de uma hierarquização dos valores. E, então, qual seria a resposta, né? Como combinar uma vida que busque a sua permanência, que busque a sua autossuficiência de uma forma equilibrada, né? Que também faça jus à beleza humana, né? Aos bens, ao amor, à amizade, bens que podem ser retirados das nossas mãos. Podemos voltar para esse ponto depois. Enfim, esse meio termo... Cinco minutos, tá, Guilherme? Cinco minutos, ok. Vamos voar. Esse meio termo, ele vai retomar a ideia aristotélica de virtude, né? Que diz que virtude diz respeito a emoções e ações em que excesso é uma forma de erro, assim como uma carência. Eu passo que o meio termo é uma fonte de acerto. E, enfim, a virtude seria, então, diz respeito às emoções e ações. Então, não são só as ações, mas as emoções ao que diz respeito àquilo que está conectado com o mundo, né? Com os bens exteriores. Por exemplo, o medo envolve a crença de que um mal que se sucedeu a mim ou alguém próximo, nós não somos capazes de provenir totalmente. Ou seja, se eu não sentir medo, isso quer dizer que eu não consigo imaginar que aquilo que aconteceu ao outro possa acontecer a mim também. Certo? Por exemplo, a nossa dificuldade, talvez, em aceitar o assassinato ou o suicídio de Eamon. A piedade também, ela vai requerer uma crença de que, então, esse mal vai nos atingir e que essa pessoa não mereceu. Se eu acho que essa pessoa mereceu o castigo, eu não sinto piedade. Então, isso, né, sobre a piedade, nós demandaríamos consciência de igualdade. E nós também vamos, aqui, na consideração aristotélica da piedade, perceber a relação entre o prudente e a vulnerabilidade. Ou seja, se o prudente reconhece um caso específico, onde uma pessoa não mereceu o castigo, ele vai se sentir, ele também vai sentir piedade, porque ele também é vulnerável. Ou seja, se tu defende uma teoria de invulnerabilidade, tu não vai ser prudente. Essa é uma conclusão. Perfeito? A minha hipótese, então, é que a obra trágica pode iluminar esse movimento, né? A obra trágica ilumina a estrutura racional da resposta emotiva, movimento necessário à formação de caráter prudente, ou seja, que considera a sua natureza vulnerável. E como se faz isso? Através de uma análise sensível de um curso de vida e uma história de avaliação dentro de uma tragédia. Perfeito? Então, eu cheguei no Emo e do Tireses, que essa era a minha hipótese inicial. Só que o que acontece? Eu já estou terminando aqui. Eu descobri este livro, que ele consegue responder uma pergunta que eu tinha desde a graduação, certo? Que eu só vou fazer essa pergunta e depois eu passo a palavra, certo? Que é uma coisa que, geralmente, os filósofos éticos negam muito, que é a questão do miasma, ou a questão, talvez, da família de Antígona que sofre uma maldição. Ok? Então, eu dividi o personagem Emo em Emo 1 e 2, sendo que o Emo 1, ele defende a capacidade de aprender, o homem, ainda que seja sábio, aprender continuamente a ser flexível não é vergonhoso. Empatia, em 685, ele dá exemplos retirados da natureza. Ele aceita a vulnerabilidade da vida, mas insiste que nós temos que ter sensibilidade para perceber esse caminho. A Nusbon vai defender muito esse ponto. Aristóteles, também, a questão da tira flexível, né? Seria algo como uma postura inicial de Emo. Só nós teremos o Emo 1 e 2. E aqui eu vou fechar o parênteses, tá? Emo 1 e 2. O início do diálogo, e aqui, segundo as palavras da professora Catherine Rosenfield, que é uma, que tem muita influência de Rodelin, e que foi professora na URGS também, é a nossa universidade do Rio Grande do Sul, ela diz assim, o início do diálogo transcorre num clima de perfeito entendimento. O filho assegura ao pai sua inteira confiança, o que indica que o conhece como um homem moderado e sensato. Talvez aqui nós tenhamos que dar, fazer alguma digressão, mas ok. Os comentadores que veem nas doces palavras o dom da diplomacia esquecem que o final da tragédia mostra Emo, incapaz de mediações diplomáticas, totalmente passional, ele tentará matar o próprio pai e cometerá suicídio depois de ter errado o golpe contra a criança. Então, encerrando, peço desculpas, a Rosenfield, ela vai trazer essa leitura de que, na verdade, crionte não estava tão errado assim, ok? Que crionte não estava tão errado e que não é possível, através da tragédia, nós observarmos uma postura, um caráter prudente, porque realmente a tragédia, ela vai nos exigir a nossa resposta emocional para ela. E nós vamos ter que dar a resposta, não está na própria tragédia, ok? E por aí vai, eu teria que adentrar mais nessa questão de Emo e Tiresias, eu já sabia que não poderia conversar sobre ele, mas o caso do Tiresias é que Tiresias não é humano, é aí que está a questão, ele não é um ser humano, ele é como que um meio termo está entre os dois mundos e, enfim, demandaria um outro estudo. Esse é o meu trabalho até agora, eu tentei, nesse primeiro, nesse começo de semestre, trabalhar sobre isso e fico aí desejando responder alguma pergunta, se não ficou muito claro. Vou parar de compartilhar. Bom, Guilherme, eu te solto as perguntas que tiver aí para a tua apresentação, tá bom? Valeu, Guilherme.